Cida Pedrosa repercutiu um projeto de lei em tramitação na Câmara Federal. A proposta em questão altera uma lei vigente que trata do acervo do Museu do Açúcar. A vereadora é contra a proposta que está tramitando em Brasília e explicou as razões. Se aprovado esse PL, vai permitir que municípios e instituições requeiram objetos que estão sobre a guarda da Fundação Joaquim Nambuco. Para isso, só vão precisar comprovar a relação direta com a origem desses objetos, sem levar em conta o fato de que foram legalmente obtidos pela Fundagem. O PL está em tramitação na Comissão de Cultura da Câmara, mas o relator, deputado Tadeu Alencar, já adiantou que vai se posicionar contra a proposta por considerar que ela pode provocar o desmonte de uma instituição sólida e respeitável, com décadas de serviço prestado à população e detentora de um acervo com mais de 800 mil itens, extremamente representativos da realidade histórica, social e cultural brasileira, especialmente do Nordeste. Cida Pedrosa alertou que o projeto pode abrir precedente para o desmonte de museus e instituições similares. O pleito contido no PL 1427 de 21 vai contra a legislação vigente, tanto nacional quanto internacional, e representa uma séria ameaça, pois pode abrir precedentes para decisões similares que acabem provocando o desmonte de museus e instituições patrimoniais, esfarcelando o patrimônio cultural e a memória no nosso país. Não podemos pensar uma cidade, um Estado e uma nação sem memória, sem a construção de acervos que preservem a memória para as gerações futuras.